E rapa, começando mais um vídeo aí pro canal E hoje nós estamos aqui em churrasco, hoje é domingo né E domingo ainda não tem vídeo, mas Como é que eu quero que o canal cresça, então eu vou postar um vídeo hoje Então aqui está eu, o tanto de pessoa Tem, você já entrou no canal da Bianca Mila? Ela está aqui com nós também Então, tem gente que, olha aqui a casa, que altura Você lembra aquele posto lá que eu gravei? O dono do posto é o dono dessa casa, entendeu? Todas estão aqui, ó Deixa do céu, aqui está no churrascão mesmo, aqui está bravo, ó Olha o tamanho da casa, caixa do céu Olha aqui, tem casa em cima E eu já vou lá em cima entrar com vocês lá, não sei se está aberto Mas, olha aqui, tem escada Não sei se dá pra vocês verem Tem escada, tem tanta coisa E lá, lá no meu está, eu filmo lá com vocês, tá? Já volto Então, ah, não vou botar não Já volto Cheguei, estou aqui Aí, ah, está aberto aqui a casa Deixa eu mostrar a casa primeiro aqui, ó Aqui, ó Primeiro lugar, quartinho Tem que abrir a porta aqui, porque eu nunca fui aqui Nossa, agora pôs porta aqui Aqui você fez aqui a porta, mas não é Aqui é a casinha Tem câmera lá, ó Nossa senhora, meu louco está caindo Não sei se está pegando Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, eu abri Olha lá a câmera aqui, ó Lá de fora, lá Lá é assim Então, vamos começar Quarto É aquele início do aninho Quarto Aqui é a escada Para descer para o garagem Aqui é uma sala E lá é um banheiro Então, já temos três Escada E lá em cima, que não vai subir Que nós vai ir lá Ver o negócio lá Então, gente Dá um Inscreva aí no canal Me dá uma força E vamos lá ver já Espera aí Então, só aqui, ó Olha lá Vamos montar lá As condições Então, aqui, ó A senhora Essa daqui é a minha Vai ser de dupla Dupla Então, vamos Então, gente Estou aqui, ó Então, ó Jogando tudo Mano, vamos lá em cima Dá aquele like Gente, eu não vou lá em cima Não, porque eu não tenho preguiça Então, vamos lá E depois eu faço mais um vídeo Falou, gente Dá uns comentários E tchau, tchau